Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinema do React. Vamos reagir ao SMzinho, nosso asozinho favorito, agora com o quê? Cachorros mais perigosos do mundo. Vambora, ó, fiquem até o final pra palavra secreta. Aqui em cima, playlist de mais conteúdos do SMzinho. E claro, se vocês puderem dar aquela moral por mês com apenas 1,99, dá pra ser um membro cafezinho, menos de um cafezinho por dia, vocês podem ser membro por 1,99 por mês. Olha só, dá pra ser executivo ou gourmet. Veja os benefícios e veja o que é interessante pra vocês. Vambora com o vídeo, sem enrolação. Vambora. O perigo é pesado que esse bicho se chama. O perigo é um cachorro, legal. Sim, como o almoço é duro. Ai. Sim. Aldo, o residentivo. Se inscreve no canal aí. A lata do cachorro do Vitor, ela é mortal, mas é nos peitos. Aproveitar e também já deixar aquele joguinho aí pra ajudar a gente. O rádio de futebol é cabuloso, pô. As raças de cachorros mais perigosas do mundo. O Husky não é não, tira esse cachorro da tela. Qual que você é muito bonitinho? Você é uma puta. Oitavo lugar, Fila Brasileiro. Vixe, que maria aí. Cara, merda. Tem história. Tem aquele tal daquele matinho tibetano e é brasileiro aí. Lindo. Aí ele é cabuloso. Vixe, que é cabuloso, né? Vixe, que é cabuloso, né? Vixe, que é cabuloso, né? Essa raça costuma ser bem desconfiada e não ir muito bem com a cara de quem ele não conhece. Essa velocidade aumenta ainda mais se o seu dono está sob situação de perigo. Então pense muito bem antes de... Fila Brasileira aí trabalhando na Bras, sempre já tá quase se aposentando. Ah, xau-xau é escroto. Muito... É, pilantra. Esse aí, esse daí? É, pilantra. É, pô. Pilantra. É tipo um gato, é um cachorro-gato. O bicho lambe um piche da porra, né? Olha a língua. É uma boca divertida, pelo menos. Se você morrer por um ursinho desse, você deve ser bom. O problema não é morrer, é ficar vivo, todo deformado. O problema é rir. Cheio de problema. É o cachorro da linguazinha. É. Ah, tosando, bonitinho. O resultado de vários cruzamentos propositais para melhorar o seu poder de luta merece o sexto lugar da nossa lista. De origem japonesa, o tosa e nu é a mistura de várias raças que resultaram em um grande mais sexto centímetro. Tem nu? Ah, sem placa. Ih, doguinho sem placa. Isso aí tanca sozinho. Ah, não. A Nubank vai lhe processar. Bicho, que pesada. Banco perigoso. Essa raça é simplesmente banida por ter se tornado ameaçadora a população. A Nubank vai lhe processar. Agora pensa comigo. Se um Estado teve que impor leis protesistas, imagina o dano que um bichinho desse não deve fazer. Não existe não, viu? Hum, doberman é bravo. Doberman. Eu tenho medo. Eu não sei se vai ficar do Resident Evil. Eu lembro do Resident Evil. Eu acho que vocês vão ter bonito ou não. Onde estão sempre em posição de alerta prontos para defender se forem ameaçados ou até mesmo proteger seus donos. Queria muito tempo, mas é difícil eu achar que esses foram que eu não brinham. Não sendo uma boa ideia deixar o seu cachorrinho próximo a um doberman. Eu não queria nem ter brincadeira. em 1944 um doberman se tornou muito famoso por sua rapidez na Guerra de Gwant, na qual ele superou a velocidade das tropas invasoras e conseguiu chegar ao tempo para dar o alerta que estavam sendo atacados. Então, se você for coagido por um cão desse, a certeza a melhor opção de defesa não é correr. O Husky. Eu tenho uma porra de um cachorro desse e o cachorro é uma puta? Você cria que nenhuma uma menininha quebrou. O Husky é muito louco. Qualquer um que tem o Husky vai pegar ele e vai para casa. Ele é muito mancinho. É a criação. Criado por vó, seu Husky. É. Você está dando uma madeira para o Husky, dormindo com ele, abraçado e dá nisso. Lá o cachorro dele está espando chupeta. Não sei o que é errado. Eu quero que é cachorro para matar ninguém, não. Não, está criando certo. Então, nós vamos ver se o seu cachorro é uma puta. Não é? É verdade. Não, 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 não. Você é bom? Se o seu cachorro é uma puta, você é o dono do cabaré. É. Quer você ver isso? Ai, que lindo. Além disso, essa raça pode causar problemas em casas com crianças muito pequenas, pois por terem um instinto de caça, esses bebês podem ser confundidos com presas e haver uma verdadeira tragédia. Meu Deus. Ai, beleza. Agora aquele ali. Aí eu tenho. Aí eu tenho, viu? Pô, o Huttweil é lindo. Por serem resultado de uma mistura artificial entre linhagens, pega aí. Os Rottweilers têm um potencial de raiva bem melhor. Agora a minha é lesada, é muito preguiçosa. Em geral, esses cães evitam o ataque. Preguiçosa, né? Pô, o meu cachorro aqui faz só um alemão com o Rottweilers. Ainda mais por serem historicamente letais, já que no Império Romano eram conhecidos como cães carniceiros justamente por serem ótimos em deixar as carnes totalmente pedacinhos. Ele é massa. Ela só ataca de noite. Ah, amo. Pronto, meu. Juntos da pior. De capa preta, eu queria esse, velho. Ai, que lindo. É bonitão, né? Portou, meu caralho. Lindo. Se treinados para maldade são perigosamente letais, visto que na Segunda Guerra Mundial essa raça foi usada para matar os adversários rapidamente e sem risco de sobrevivência. Nessa perspectiva, essa raça é muito inteligente. o caráter que o seu dono instruir. Sendo assim, é uma arma muito perigosa a depender da criação. É o tipo de cachorro que eu recomendo para qualquer um, velho. Olha o tipo de cachorro. Cadê o cano e coço? Ah! Cano e coço é doideiro, viu? É, o cara mutou um rosto que se berene não mutou um cano e coço. Tem outro lá, pô, que parece com um urso, velho. Não sei a raça do cachorro, não, porque ele é bem grandão, velho. É, é uma roleta russa, né? Alguns vão ser mancinhos, outros não, é complicado. Tudo depende da criatura. É aquela cachorra da TV Colosso aí que saia comendo todo mundo na rede do globo aí. Aí é mais perigoso. Ah, o Pitbull é o mais brabo? Caraca, gente! E o meu favorito, assim, a minha favorita é a minha doguinha. Não tem como, né? A Estelinha. É, porém, eu sou apaixonada pelaquela raça do filme Porquinho Atrapalhado, que é o doguinho que era o chefe da gangue dos animais, que é o Pitbull, eu acho que é o Red Nose, Red Nose, é uma coisa assim, é um pequenininho que é todo parrudinho que ele tem a coleira de Spike. Eu acho ele tão fofo, é uma das minhas raças favoritas. Galera, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Coloque aí nos comentários, os Pitbull. Eu acho essa raça a coisa mais linda, tem uma energia maravilhosa. Eu acho esse cachorro muito bonito, eu gosto da raça Pitbull. Tá bom? E, claro, dos vira-lata caramelo, os pretinhos, os branquinhos, qualquer um vira-lata, eu adoro. Gente, muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo, se inscreva, ative o sininho, comentem à vontade. E é isso. Tô indo e já volto. Tchau. Tchau.